Tem que colocar que tá pronto, né? Mas eu jogou esse já, ô Tombo? Verdade, gente, eu jogou esse. Não, não precisa colocar que tá pronto, ele começa sozinho. Pronto, eu coloquei. Tem que colocar assim, tem que colocar pronto. Jogar... Eu não sei se... Tipo, parece que é parecido, mas vamos ver, né? Não custa tentar. O Rodrigo... Depois nós tentamos outra fase daí, tipo, o FNAF 5. O Rodrigo o quê? O Rodrigo o quê? Cara, não vou ficar vendo que a Ticinezinha não, foi, lamenta. Vou popularizar, doida. É que o Rodrigo foi comido na primeira noite. Ah, não, é o mesmo não, cara. Esse daqui tá melhor, tipo, a visibilidade. A não ser que eles tenham melhorado. Nossa, os animatrônicos, velho. Esse daqui tá tolho, hein. Fica lá, Rodrigo, fica lá perto. Vai lá, vai lá. Ah, tiraram a graça do jogo. Ah, eu morri ele chegando perto de um deles. Chegou a graça, tirou a graça do jogo. Eu lembro que eu morri, acho que foi pro urso, né? Então, tem pobre ligando pra mim. Ah, agora que eu ia até em desligar, é o palhaçado. Cadê um deck liga a energia de novo? Nossa, cara, a cara de capiroto dos animatrônicos. Meu Deus do céu. Como que eu usar aqui, hein? Ah, não, abre a porta, velho. O que que eu ia falar pra você? Ah, beleza. Gente, cadê vocês, gente? Vem pra sala, velho. Vocês vão morrer. Vocês vão me matar. Vem, 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 galera. Se bem que eu vou ficar olhando aqui os lichos. Ah, eu vou morrer aqui perto dele, certeza. A cara de capiroto dos animatrônicos. Muito. Ó, eu tô chegando ali na sala. Não entendo. Hã? Então, alguém tem que ficar de olho na câmera de vez em quando e enquanto os outros olha a luz. Mas não pode ficar olhando muito, não acaba a luz, né? Se bem que nós temos o corredor, né? Pra que que nós ia querer usar a luz? Pra nós sair aqui e ficar de olho. Na verdade, eu nem vou ficar usando isso daí, não, velho. Vou ficar é aqui mesmo. Ó, o zelador tem que limpar as mesas. Eu não sou zelador. Acabou a luz, velho. Será que nós temos que acender a luz? Eu acho que o zelador tem coisa pra fazer. Quem que é o zelador? Ah, eu acho que não é nenhum de nós, entendeu? A gente só é gorda. Como é que corre nessa bagaça, Rodrigo? Não corre. Tô andando de ganhar um alê. Cara, mas será que a gente não tem que acender a luz e a gente vai trabalhar no escuro mesmo? Eu tava lá na salinha do bagulho de luz que eu sei que fica por lá. Não consigo ver nada, velho. Não consigo ver nada. Nenhuma lanterna eu tenho. É muita pobreza. Trabalho não vale a pena. Ó, os animatrônicos estão todos ali ainda. Primeira noite, cara. É só três, né? Primeira noite tá sus. É, e o Foxy, né? Cara, eu não tô enxergando nada, velho. Olha, tem um bagulho que parece ser o gerador, mas não dá pra fazer nada. O Foxy não tá aqui. Ou não é um gerador, é um fogão. Não sei direito. Caramba, velho. Que lugar escuro. E aí, amigos? Onde vai? Ah, o olho deles preto é muito cabuloso, olha. Quando vocês vão sair daí, hein? Já tá ficando sem graça, gente. Não, tá aqui, ó. Não, tô falando dos animatrônicos. Ó, eu vou ir pra onde fica a salinha da energia. É verdade, foi lá. É, eu vou seguir a Helena. Ih, já me perdi, já. Ah, não, tá aqui. A Helena tá parecendo um vulto. É aqui que fica... Ai, se eu ficasse parando de me prender nessa bodega... Ai, meu Deus! Ele saiu, ele saiu! Ferrou, ferrou, ferrou. É tipo pé, velho. Eu vou me trair com ela, vocês vão ficar pra fora. Ô, velho, e agora? O que eu faço? Eu vim pra cá? Eu vou morrer, sem certeza. Ele nem tá me vendo, velho. Segue, então. Ah, tá de boa. Tá de boa. O Bonnie tá tendo um tique ali, ó. No corredor. Ô, na moral, abre a portinha aí pra mim. Não, tá aberto, gente? Não tá necessitando de fechar ainda. Só que tá muito escura essa bagaça aqui. Não tem ideia de... Por que tá tão escuro? Não consegue ligar a luz? Chave da cozinha, ó. Mas como que a gente pega isso? Você deve deixar o zelador fazer o seu trabalho. Ah, não enche, cara. Quem é zelador? Não tem zelador aqui, não? Não é que não. Quando a gente vai entrar no jogo, a gente tem que escolher funções? Ah, eu não vi nada de escolher, não. Você viu, Rodrigo? Não. Eu acho que deve ter alguma opção, porque se o zelador tem um monte de coisa pra fazer, era pra ter um zelador. É, isso você tem razão mesmo. Depois eu vou ficar mais ligado nisso. Tipo, tem que verificar coisas e tal, e a gente não passa de nada. Sim, quando eu vou lá tentar limpar o banheiro, fala que não é meu trabalho. Não que eu esteja reclamando, né? Uhum. E aí, Bonão? Ô, Bonão, você tá bugado aí, filho? Ixi. Chique. Chega ali perto, ele dá pra ver se você tá bugando. Chega ali, você. Chega ali. Ô, que barulho é esse? Eita. O que que fez esse barulho? Eu fechei a porta. Eu ia clicar na chave, eu fechei a porta. Como é que ia abrir? Abre a porta. É no botão vermelho. Ó, não tá aberto não. Não tá aberto não. Ah, eu tava tentando entrar pela parede, foi mal. Ó, saiu o outro. Saiu o pintinho amarelinho agora. Piu-piu? Aham. O Boni tá... Eu não sei o que que ele tá acontecendo. Ah, agora ele tá andando. Tá aberto. Ô, o Piu-piu tá inolando pro outro lado. Acho que ela foi pra cozinha. Se o Fox sair, nós... Nós vai rodar, velho. O Fox já saiu. E ele tá com a guitarrinha. Ele tá andando... Não, aquele é o Boni. Você não tá sabendo, Helena. Você não tá sabendo da Lore. Da Lore do jogo, você não tá sabendo. O Pintinho tá na câmera 7. Pintinho. 59% de bateria da câmera. Ah, mas tem que saber se o bichinho lá já acordou... 58%. Não precisa olhar isso aí, não. É só a gente vir aqui no corredor, por enquanto. Ah, meu Deus, tá vindo. Meu Deus, troca de pânico. Cadê? Pera aí, quando ele estiver vindo, você troca. Troca, 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 troca. Troca, meu Deus. Eu tô entrando em pânico, velho. Não, o outro lado não precisa, gente. É só um lado. Vai acabar a luz. É só onde o bicho tá vindo. Aqui não tem nada. Vê se ele tá lá ainda. Eu vou dar a volta lá pra ver. Se ele vier aqui, eu vou chorar. Ixi! Tá cantando. Tá cantando aqui perto da gente. Mano, o bicho tá bem aqui nas minhas costas, velho. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele aquilo ali. Ele tá da porta fechada ali, ó. Ele tá? E aí, filhão? E aí? Oi, eu tô dentro de mim aqui com essa bosta sacada. Saiu? Cara, nós vai morrer por causa de falta de luz. Para de ligar a luz, Rodrigo. Não tá ouvindo eu falando que tá acabando? Não fui eu, foi mesmo. Mas eu tô aqui pra fora do bagulho. Eu sei que foi você, Rodrigo. Para de mentir. Ixi! Ai, meu Deus! Tem que ir lá acertar. Cara, nós temos que achar o gerador. E não tem lanterna, cara. Esse é o pior. Não tem lanterna. Cara, não tem lanterna. Certeza. Cara, tinha que ter lanterna. Segue o Rodrigo, ele sabe onde tá o gerador. Eu tô com um cagaço. Ih, eu perdi ele. O coelhinho tá bem no meio-vindo. Onde é que tu foi? Ai, ganhamos. Suice, a primeira noite foi pra nós. Yeeey! Todo mundo pulando. Ah, não dá pra eu ir. Agora, vamos ver onde fica o gerador pra nós. O pintinho tá voltando ainda. Acho que o gerador é... Caralho! Ah, achei que ele tava vindo em mim, velho. Cara, tá de novo. Cadê, cadê? Não é esse bagaço, eu acho? É? Então por que não dá pra ligar? Eu consertou. Você consertou? Ah! Tá, então nós temos que vazar pela porta lá e depois nós voltamos. Gente, só eu que não tô conseguindo correr? Não tem como correr nesse jogo. Por que o Rodrigo tá andando tão rápido? Deve tá usando a punrada. Com licença, amigo. Com licença. Ué. Guarda... Papel, ó. Papel. Guarda noturno. Então deve ter como escolher mesmo. Não, como é que é? Eu quero ser a moça. Salário do funcionário. Quanto que pila. Pois é, né? Sete centavos ou sete dólares? Eu não sei o que é pior. Acho que é dólar. Deve ser. Não, sete centavos. Não, o que é pior é sete centavos. Cento. Ah, tanto. Sete cento. Bom, se bem que sete dólares... Mas seria a hora, né? Caralho, quatro horas da tarde. A hora não, porque a gente... Achei que já era uns seis horas da noite. Então, eu tô falando. Mas o certo seria a gente ganhar sete dólares a hora, não é? Seria. Seria o certo. Porque a gente tá num trabalho que a gente vai ficar vivendo. Vamos ao tempo. Vamos ao tempo. Guarda da noite. A noite dois já fica um pouco pior, né? É a noite dois, né? Aham. É a noite dois naquele que a gente conseguiu passar a noite dois. Eu tô indignada porque não tem lanterna. Tem que comprar. Sem conta. Sem conta do nosso próprio salário. O salário é esse que a gente nem recebe. É. Eu tô perdidinha. Como é que chega na sala? Nossa, o bicho já tá aqui já, velho. A galinha. A galinha pintadinha. E o galo cai. A galinha usa aquela... Saiu o coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos... Não pode limpar, não pode fazer nada. Eu vou ficar parado, em silêncio. Tô esperando só os bichos correm atrás de mim, só. Eu vou ficar aqui no corredor olhando. Por que 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 é o corredor que eu fiz no outro? Estou em um aqui. Ah, ele foi pra lá, velho. Aquele pintinho gosta de esconder, velho. Em algum lugar. Ele entrou por ali. E o Bonnie foi ficar lá, bugando ali no mesmo lugar. Ele foi ali. Ué, o que que é que eu fiz? Ih, o Foxy tá ali mesmo, velho. O Foxy tá ali mesmo. Não tinha visto, velho. Sei lá o que ele tá fazendo ali. Parece que ele tá pulando. Ai, meu Deus, tá vindo. Ai, meu Deus, tô no lugar errado. Não tô enxergando nada. Alguém me ajuda. Socorro. Então, entre e fecha a porta. Bom, não tô vendo nada, velho. Caramba. Desse lado aqui ainda não tá vindo nada. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vindo, entra, entra. Entra, ele lá. Vai matar nós. Olha, o Rodrigo, você matou nós. Tudo é culpa do Rodrigo que não fechou a porta. Eu não fui, eu não. É, foi eu não. Cara, eu falei pra Helena entrar com o Bonnie, tava vindo, o Rodrigo ficou dormindo lá. Calta a porta. Ah, não acredito, nós morreu na segunda noite. Não, não é porque nós morreu. Como que eles vão pagar salário pro defunto? Ai, que injusto. Eu deveria ganhar pelo menos uns 3 reais por ter tentado. Esse 3 reais é pro enterro? Esse 3 reais é pro velório, né? O velório. Ah, a flor que não fez caixão. Mano, eu não acredito que o Rodrigo cagou com nós já, velho. É, tudo é culpa tua. Quem tava cuidando daquele corredor era você. Não fui eu. Você que tinha que ter fechado a porta. Competente, velho. É, do nosso lado a gente fechou. Do teu, seu, meu chão. Nem todo o Rodrigo, mas sempre um Rodrigo. Você viu que o Rodrigo não foi? Ah, não. Ele foi. Eu acho que não iria se ele não tivesse entrado. Eu não fiquei pronto e ele foi. Então, Rodrigo, vê se você consegue fechar a porta agora, tá? Por favor. É, né? Fica de fácil seu papel. Vixe Maria. Olha que larga que fica. Já pagou, Luiz. Vamos lá. Economistas. O que eu tô vendo? O que? Pagou todo mundo. Ih, ih, ih. Cara, eu vi o Golden Freddy aqui, cara. Ó, do meu lado do corredor ninguém tá vindo. Eu tô olhando aqui. Você tem que encarar o outro lado. O Rodrigo perdeu ali. Ele foi pra lá e ignorou o que a gente falou pra ele cuidar da porta. Você tem que ficar na outra porta. Você tem que ficar na outra. Ué, cara. Cadê a porta, cara? Meu Deus do céu. Tá, e a gente fica aqui na porta, só. Olha aqui. Tô na minha porta aqui. Por enquanto não. Volta e sai nu. Ai, meu Deus. Acho que ele tava vindo aqui, cara. Vai indo, vai indo, vai indo. Ô, filho, eu tô dando uma salta. Fida, não gasta energia agora. Tem que ficar olhando o redor por enquanto. Fecha a porta, por enquanto. Ai, meu Deus. Deu um bug no meu dedo aqui, velho. Consegui fechar. Deu Parkinson. Tem um vindo, tem um vindo. Tem um vindo desse lado. Ué, ele não tá aqui não. Ele foi embora. Se tiver. Ele tá lá só ali, ó. Ele tá do bacarão aí, o velhinho. Ele tá bem ali no canto, velho. Ele tá bem ali no cantinho, escondido. Ainda bem que ele não me matou. Será que dá pra abrir a porta de cá, já? Não. A daqui, desse lado aqui, não dá. Ele tá bem ali, aquele piloto. O pior é que não dá pra ver daqui, velho. Como é que eu vou saber se ele tá ali ou não? Pois é. Ainda tá, ainda tá, ainda tá. Eu tô vendo aqui pra lá. Tinha que abrir esse vidro aqui também, né? Eles tinham que deixar ver esse aqui, tá? Quem que tá desse lado aí? Quem que tá desse lado de vocês? Mano, eu acho que essa porra tá aqui ainda. Eu tô conseguindo enxergar, velho. Meu Deus, olha aí, Rodrigo. Eu não tô vendo nada dessa porra. Eu vi que tinha amarelo aí também. Ai, meu Deus! Nossa. Fecha essa porta. Quem que o idiota quer abrir? Ai, quem que abriu a porta? Quem que abriu a porta? Ele abriu sozinha, cara. Ninguém tava perto da porta. Nossa, velho. Roubado, velho. Que ótimo. Quem que abriu a porta? Não fui eu, cara. Porque eu fechei e fui pra lá, pro canto. Ai, quando eu olhei pro lado, todo mundo tava pra cá. Eu tava nas câmeras. Ah, então esse jogo tá bom demais. Deixa eu ver. O coelho tava bem no cantinho, no escuro lá, velho. Só dava pra ver os olhos brilhando. Não me diga, mentira. Nós estamos aqui. Vamos no mesmo ou no dois? Vamos no mesmo, né? No dois, mas no porquinho. Não, aquele lá era a outra. Era o cinco, já. Nossa, nós é muito ruim, cara. Dá até vergonha. Fiquei até com vergonha de ver. Só seis horinhas, vamos. Seis horinhas. Nem vem. Que da primeira vez foi você. Pô, caralho. Tava vendo o bando que tá comprando. Não tem nem pra que lado que vai, mas... Mas já? Tem um animatronic aqui, gente. Rodrigo, é com você, Rodrigo. Porque ninguém enxerga. Ah, meu Deus, tá vindo, Helena. Meu Deus do céu. Eu não tô enxergando nada. Caramba. Do meu lado ainda não. Não consigo ver nada nessa bosta. Gerador de péssima qualidade. A qualidade. Do meu lado ainda não tem nenhum. Do meu lado ainda não tem nenhum. Eu não sei lá. Olha só. Olha só. chinese filmes. do meu lado ainda não tem ninguém tá ali tá vindo ai não, não tá não desculpa passou reto, não veio pra cá não uma hora da manhã ainda ficou medo dele vir correndo ai meu deus, tá vindo ai agora eu vou ficar olhando pra ver se ele passa aqui de novo ainda não é chorar nada nessa droga seja aí ainda bem que eu fechei a porta o Fox veio com tudo aqui ele pega 1% da bateria? sim desse lado ainda não tem ninguém eu tô estranho que desse lado ainda não apareceu nenhum acho que a hora que aparecer vai aparecer correto só a Chica e o Fred aparecem mas o Fred só aparece o Fred só aparece na última noite vou na quarta eu acho entra, entra coita aqui apaga a luz apaga a luz eu, como é que eu paro? eu tenho que apertar de novo como é que apaga? suma daí suma daí a galinha tá vindo a galinha tá vindo a galinha tá vindo o Boni ainda tá aqui sai daí seu bosta ai o Flora corre gente, não abre a porta aqui não o Boni tá aqui eu não mexi nem nada a galinha tá aqui? a galinha tá ali? gente, olha aí porque a bateria vai acabar mas vai morrer o Boni tá aqui ainda os dois tá aqui vixi tem mais que esperar nós vai morrer nós vai morrer não, mas tá roubando também saiu, saiu, saiu saiu caramba eu tinha fechado a porta cara, parei de mentir amei não dá, cara não dá você viu ai, que escroto lazareto tudo com o Padre Rodrigo de novo ele fechou ele abriu a porta de novo? sim, acho que você fechou ele foi fechar também só que no caso abriu ai quanto às 3 horas da manhã nós ia morrer de qualquer jeito nossa, mas o Boni e a Chica ficou lá com menos bateria lá, velho no canto beleza beleza Deus te abriu